O dono da Leviathan deu mais detalhes sobre a proposta que fez para o Aspas O Spaka comentou a possibilidade do Aspas ir para a Bleed A Sentinels anunciou seu IGL para 2024 O Aspas saiu da Laude né mano, quem que vai girar na Laude agora chat? Fala galera, hoje eu vou mostrar a plataforma completa para você que quer subir de elo e melhorar no Valorant Conheça a Nevermind Na Nevermind você também encontra cursos com os principais profissionais do cenário E encontra tudo sobre Valorant Área de Pixels com todos os agentes e mapas, cursos do seu agente favorito Ferramenta para encontrar um duo e encontrar um time Lembrando que essa ferramenta para encontrar um time é gratuita Lá você vai ter análise de POV mensal Isso mesmo, todo mês um coach profissional vai analisar sua POV E te enviar um relatório e um treino personalizado para você corrigir seus erros E você também vai ter aula toda semana ao vivo com um coach profissional E caso você não tenha tempo de assistir, eles colocam as aulas gravadas toda semana na plataforma Tudo isso e muito mais Use o cupom SMOKEMID15 e ganhe 15% de desconto na sua assinatura Fala galera, tudo bem com vocês? Já fazem alguns dias que vem sendo veiculado a possibilidade do Aspas ir jogar na Leviatã E recentemente o Fernando Dias, que é CEO e fundador da Leviatã Participou do podcast Última Ronda E lá revelou mais detalhes da proposta da equipe para o Aspas Então já deixa seu like nesse vídeo, confere se está inscrito aqui no canal E vamos lá ver o que foi falado Fer, vos ayer agarraste e, bueno, no stream de Lembo tiraste esta bomba E hoje saiu um rumor muito forte no qual vos te viste vinculado em Twitter Porque vos normalmente dices, isto é mentira, isto é mentira E de golpe saliste com um, isto é real E não é casualidade que também hayan salido outros rumores por o tema da salida de Aspas Que, eu tenho dito, que tem que dizer A Sadak le empezaron a pegar por as coisas que passaram no Láud Sendo que ele não tem um corno que ver com toda a questão Mas, coisas que passam entre brasileiros e argentinos Del outro lado vem a bandera argentina e falam pavadas Aspas hoje é um dos jogadores, eu acho, mais importantes que tem a Liga da Liga da BST de Américas E se o vincula a Leviatã Estuviste fazendo entrevistas Casualmente se te baixou a qualidade da câmera, justo agora Que tema, eh? Estuviste fazendo entrevistas em português Há algo aí que se pode dizer? Obvio que não queremos cagar o anúncio Não, não há anúncio nada Há uma oferta 100% honesta Como eu fui a ver ayer, o vou fazer hoje Ayer, honestamente, pensé que havia Um 5% de possibilidades Ou menos Hoje, em um momento foi um subi e baixa emocional Se evoluiu por informação nova Que tive Se evoluiu super, super, super complexo Super, porque Havia outras coisas que não se sabiam, contractuales Pla, pla, não importa Mas depois de fazer uma Ingenieria e ir com Com o vou sobre a mesa Me sinto em um 30% Opa O sea, chances há Para que isto suceda Mientras não me diga que não Um não absoluto do jogador Se está charlando Mas você não tem que pagar nenhum buyout Acá Bom, isso é uma parte que está surgindo Que não está assim, parece Aí como, bueno Pero Ele disse que era free agent Em seu tweet Sim, sim Era a ideia Pero Pero nada Houve que sair a falar Com Jamie Delau E nada Se falam as questões E por isso tivemos que rever Nosotros vamos Obviamente Tiene ofertas desde Asia Desde Europa De outros equipos De Américas Nosotros vamos Com uma Proposta mais integral Eu Helo que fazer Partícipe De as ganancias De as vendas De remeras Em Brasil Se vieram Sponsor de Brasil Que nós não temos Obviamente Se acercariam Gracias a A penetração Que tendremos Por a comunidade Estamos dispostos A dar um porcentagem Vamos com algo Mais integral E inteligente Que eu acho que Os contratos Como está a indústria Têm que ser Mais inteligentes Que 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 poder Tomar Tomar este sueldo Sino que Tienes que proponer Desde porcentaje De venta de skins Tienes que proponer De parte del negocio Para que lo vean Como uma sociedade Un win-win E não Eu sou teu jogador Juego nada mais Así que Nada Foi uma proposta Obviamente A nível salarial É menor que as outras Que tem Sobre todo Algunos destinos exóticos Que Não se entende como fazem Pero Con fé Ele conhece bem Al equipo A sua manager Ele deu uma referencia De como trabalhamos Nosotros E nada Está sabido Que o ano passado Estuvo muito Muito cerca De venir a jogar Com nosotros Pode falar bem Nos cruzamos Em muitos torneos Também Eu vi como viajo Muito A los chicos Los conozco a todos E nada A ver Me siento con chances Es difícil No imposible Quem também está Na concorrência E aparentemente Oferecendo o maior Salário para o Aspas É a Bleach Equipe que veio Do Ascension E conquistou a vaga Para disputar o VCT Do Pacífico E eles tem interagido Bastante Com o público Brasileiro E durante Um live recente O Spaka comentou Sobre a possibilidade Do Aspas Ir para a Bleach Spaka Aspas na Bleach Quais as suas expectativas Mano Eu acho que o Aspas Não vai para a Bleach Eu me recuso a acreditar Que o Aspas Vai para a Bleach Mais uma vez Não porque é um time ruim Nada Mas é porque eu acho Que o Aspas Ele tem que ir para um desafio Grande Ele tem que ir para um time Ele já fez o primeiro passo Tá ligado Ele tinha que tentar Ir para um outro rolê Mas enfim Um Spaka Tem medo do Aspas Não conseguir vaga Num time de franquia Ficamos sem ver ele atuar No Tier 1 Pô mano Se o Aspas Ficasse em time de franquia Com todo o respeito Do mundo Eu quito o meu trabalho E velho Vou sei lá Vou Sei mano Tá ligado Se o Aspas Não tiver Time de franquia Para o ano que vem Fudeu Quem que vai ter Mano O Aspas Ele vai O Aspas Ele vai ser um jogador Que ele vai poder escolher Onde que ele vai jogar Qual time que ele quer jogar Tá ligado Eu acho que ele vai ser Tipo isso aí Ele vai ter as propostas Mas se ele mandar Aquela mensagenzinha Lá marota Ô mano E aí Talvez E essa saída do Aspas Da Loud Tem dado o que falar Até o Alanzoca Comentou sobre Durante uma de suas lives Nossa mano Fez o anúncio Do Alana Loud No lugar do Aspas Pô o Aspas Saiu da Loud Né mano Quem que vai girar Na Loud Agora chat Tem dentro da B Dentro da B1 Ô meu time é muito bom Qual que é o rank Dos caras do outro time Ah Tem dois Tem dois Bom Bom Mas e aí Onde você quer ver o Aspas jogando no ano que vem Deixem nos comentários E vamos para a próxima notícia A Sentinels anunciou nessa quarta-feira o seu GL para a temporada de 2024 É o John Kitty que jogou pela M80 nesse ano O jogador fez testes com a organização e pelo que eu falado durante as streams Eles amassaram todo mundo nos treinos durante o Champions Inclusive usaram isso no anúncio Saca só Sentinels Sentinels They destroy us Like crazy I'm not even exaggerating Wait what the fuck Sentinels are cheating on paper X Scrims Sentinels They are absolutely cooking in scrims over the last couple of days Whenever we played Sentinels Scrims I was like bro You've done us every scrim Pois é Com a confirmação do novo GL Ao que Tune indica O elenco da Sentinels será o seguinte John Kitty Pancada Marvel de Tens Ziken E Sassy Mas e aí O que achou do elenco da Sentinels para o próximo ano? Deixa aí nos comentários Deixa também aquele like Se inscreve aqui no canal Para não perder nada Aquele abraço Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri